Quem acredita que Deus vai providenciar o sorriso pra você, você vai sorrir de novo, aleluia, o glória a Jesus Sorrir nunca foi tão difícil, seus olhos já revelam isso Chorar tem sido a sua válvula de estado, dor tão grande que no peito já não cabe Eu sei, não é tão simples prosseguir sorrindo Quando a jornada te apresenta espinhos pra te fazer pensar que Deus te esqueceu Mas a mão dele não se encolheu, ela está estendida pra te abençoar E esse pranto aí ele vai enxugar, você crê? Deus vai te consolar Deus vai fazer você sorrir de novo E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Deus vai fazer você sorrir de novo Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Eu sei, não é tão simples prosseguir sorrindo Quando a jornada te apresenta espinhos pra te fazer pensar que Deus te esqueceu Mas a mão dele não se encolher, ela está estendida aqui nesse lugar E esse pranto aí ele vai enxugar Deus vai te consolar Deus vai fazer você sorrir de novo E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Deus vai fazer você sorrir de novo Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Você chorou a noite inteira E o sol parece até que nunca vai brilhar Mas creia que essa dor é passageira É passageira pela manhã Ele vai, ele vai, você vai cantar Cantar valeu a pena Chorar valeu a pena Insistir valeu a pena Prosseguir valeu a pena Cantar valeu a pena Chorar valeu a pena Insistir valeu a pena Prosseguir valeu a pena Levanta a mão E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Deus vai fazer você sorrir de novo E esquecer o que te fez chorar Deus vai fazer você sorrir de novo Ele vai colocar as coisas no lugar Tudo vai voltar pro seu devido lugar Além de ter perdido o marido Além de ter perdido o marido Agora perde o filho E a Bíblia diz que vai ela caminhando Com uma multidão triste Estourando Mas no meio do caminho Também vem a outra multidão É Jesus Com a multidão Não chorando Mas fazendo milagres Sorrindo e cantando e adorando E quando a tristeza se encontra Com a alegria Ela tem que parar Jesus mandou parar o esquife Primeiro ele tratou com a mulher Ele viu o corpo Mas ele tratou com a mulher Porque ele trata com quem está vivo Ele tratou com aquela mulher E disse Não chore Ele se moveu de íntima compaixão Para com aquela mulher Deus está se movendo de íntima compaixão Para com quem está vivo aqui hoje Deus está se movendo de íntima compaixão Para com você hoje E depois que ele consola a mulher Dizendo não chore Ele toca no esquife O jovem se levanta E naquele momento aquela notícia se espalhou Dizendo um grande profeta se levantou entre nós E Deus visitou o seu povo Deus te visita nessa noite Deus te visita nessa noite Deus te visita Deus te visita Aleluia Você vai sorrir E naquele momento Aquela mulher não estava mais chorando E se chorou foi de alegria Porque a tristeza se encontrou com alegria E não tem quem se encontre com Jesus E não seja transformado ou mudado por Ele Você veio aqui nessa noite Para adorar a Jesus E através de você vir aqui nessa noite Toda tristeza Toda angústia Toda desesperança Toda desesperança Está caindo por terra aqui agora Eu não sei o que está enterrado na tua vida Se é teus sonhos Teus projetos Mas Deus me trouxe aqui para te dizer Que Ele vai fazer você sorrir Você vai sorrir Você vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Vai sorrir Você vai sorrir Deus vai fazer você sorrir E esquecer E esquecer o que te fez Deus vai fazer você sorrir Ele vai colocar Você pode dizer mais forte Deus vai fazer você sorrir E esquecer o que te fez Deus vai fazer você sorrir Ele vai colocar Ele vai colocar As coisas no lugar Tudo vai voltar Tudo vai voltar Para o seu devido lugar Tudo vai voltar Tudo vai voltar Você vai sorrir Você vai sorrir De novo Não desista de orar A oração feita por um justo Pode muito em seus efeitos Por mais difícil que seja A oração é a base A oração é o segredo Tá achando que não vai dar conta, né? Tem sido dias de tensão Pois é É tanta pressão Que o coração não vê Como resolver essa situação Mas entenda uma coisa O primeiro passo é me escutar O segundo é só em me confiar A partir daí as coisas já começam A clarear E na oração eu te dou direção No lugar secreto eu derramo um som Ninguém te detém Enquanto teu joelho estiver no chão É que você sabe Enquanto desce Você chora Enquanto isso também cresce Não desista de orar Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar O Brasil Romanos doce e doce Alegrai-nos na esperança Seres pacientes na tribulação Perseverai na oração O primeiro passo é me escutar, e o segundo é só em me confiar A partir daí as coisas já começam a clarear E na oração eu te dou direção, num lugar secreto eu derramo unção Ninguém te detém, enquanto o teu joelho estiver no chão É que você chora enquanto desce, você chora enquanto isso também cresce Não desista de orar, não desista de orar É que você colhe e te clota, hoje tu semeia e amanhã tu canta Não desista de orar, não desista de orar Não desista de orar, não desista de orar Aleluia! Glória! Aleluia! Deus! Eu já posso ouvir Lágrimas de adoração O teu clamor subiu até o trão Moveu meu coração, meu filho Eu não resisto Ele não resiste Eu não resisto A oração de um servo que é fiel Como um perfume ela chega até o céu Eu não resisto Ele não resiste quando você ora Eu não resisto Eu não resisto É que você sobe enquanto desce Você chora enquanto isso também cresce Não desista de orar, não desista de chorar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia, mas amanhã tu canta Não desista de orar Não desista de orar A Bíblia conta a história de uma miúda Que ela ia até a porta do juiz Dizendo faz-me justiça contra o meu adversário Mas a Bíblia diz que por um tempo Aquele juiz não quis resolver a causa daquela mulher Mas uma vez ele disse consigo Ainda que eu não temo a Deus E nem respeito homem algum Todavia como essa viúva me molesta Eu hei de fazê-lhe justiça Você ouviu o que disse o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos Que clamam a ele dia e noite Digo, busquei a depressa Ele fará justiça por você Então não desista Não desista de orar Não desista É que você sobe enquanto desce Você chora Pode chorar na presença dele Ele está aqui Não desista É que você colhe o que planta E tem muito tempo E tem muito tempo que você não entra no teu quarto E não fala com Jesus Mas ele está dizendo pra você Não desista de orar Não desista de orar Não desista de suplicar Não desista Não desista de orar É que você colhe o que planta Hoje tu semeia e amanhã Não existe a terra Não existe a terra Não conheço os teus planos Nem sei como irás fazer Às vezes eu me pego tentando entender Esqueço que os meus pensamentos Não são altos como os teus Nem os meus caminhos tão perfeitos Mas mesmo assim Eu creio em ti Eu não sei como tu vais agir Mas declaro eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu não sei como tu vais fazer Mas declaro eu prefiro crer Confio em ti Confio em ti Mesmo não vendo sei que és fiel Fiel para cumprir Confio em ti Não conheço os teus planos Nem sei como irás fazer Às vezes eu me pego Às vezes eu me pego tentando entender Esqueço que os meus pensamentos Não são altos como os teus Nem os meus caminhos tão perfeitos Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu creio em ti Eu não sei como tu vais agir Mas declaro eu confio em ti Confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu não sei como tu vais fazer Eu só sei que eu prefiro crer Confio em ti Confio em ti Confio em ti Mesmo eu não vendo sei que és fiel Fiel para cumprir E quando a tempestade vem Declaro eu confio em ti E quando os maus pensamentos vem Declaro eu confio em ti E quando os vendavais tentarei Roubar a minha fé Eu declaro Eu declaro Confio em ti Olharei ao céu Sei que o seu corpo então virá Pois sei que ao final Me surpreenderás Guardarei meu coração Me lançarei Me lançarei em teus braços Em teus braços Em teu amor Segura estou Segura estou Segura estou Estou Confio em ti Confio em ti Confio em ti Eu não sei como tu vais fazer Eu só sei que eu prefiro crer Confio em ti Confio em ti Mesmo eu não vendo sei que és fiel Fiel para cumprir Confio em ti 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 Mesmo eu não vendo sei que és fiel Fiel para cumprir Fiel para cumprir Fiel 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 Ouve Noé As palavras do teu Deus O fim é chegado Destruirei todo homem A face da terra O fim é chegado Rejeito suas sobras, pois são homens maus E eu me arrependo de os ter criado Eu bem sei o que farei, está decretado Ouve Noé e vê, com os teus olhos como tudo aí está Já não há respeito, pois falta temor Não, eles não me representam São tempos difíceis de apostasia E muitos desejam em meu nome falar Porém eu sou santo e comigo, comigo ninguém brinca Porém sobre ti Noé Tenho eu me agradado Achei meu graça em ti Parás para ti um arca E entrarás junto com os teus Pois na calamidade serei eu Livramento Põe na arca tua casa Tua família e a parentela Põe na arca tua vida Não sabes tu que virá sobre a terra Eu te escondo, te ajudo Dentro da arca eu irei livrar O mal não chegará O mal não chegará Sou o teu Deus Vou guardar Como aconteceu nos tempos de Noé Guarda o teu coração Guarda o teu coração Mantenha a tua fé Pois o noivo Pois o noivo vem, vem para buscar Um povo santo e separado para arrebatar Junta os teus pés Junta os teus pés Viva em comunhão Não se perca, não se renda a este mundo não Jesus vai voltar Jesus vai voltar Jesus vai voltar Vem para buscar Uma igreja santa Sem manchas e sem misturar Põe na arca tua casa Tua família e a parentela Põe na arca tua vida Não sabes tu o que virá sobre a terra Eu te escondo, te ajudo Dentro da arca eu irei livrar O mal não chegará Sou o teu Deus Vou guardar Põe na arca tua casa Tua família e a parentela Põe na arca tua vida Não sabes tu o que virá sobre a terra Eu te esconder Eu te escondo, te ajudo Dentro da arca eu irei livrar O mal não chegará Sou o teu Deus Vou guardar Sou o teu Deus Vou guardar Entra na arca Mesmo eu sendo Uma casa imperfeita Ainda queres Morar em mim Mesmo eu sendo Uma casa cheia de defeitos Ainda queres ficar aqui Dentro de mim Espírito Santo Espírito Santo Eu sei que a casa é fraca A estrutura é boa Pra o Senhor morar Mas pode mexer na estrutura Amplir o ambiente Com certos defeitos Com certos defeitos Pra o Senhor ficar E você é o seu Deus Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Reforma a casa Espírito Santo Pode começar essa obra É isso, meu construtor, tira tudo que é velho Clareia a casa, preenchendo as lagunas Vai fazendo morada Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah, ah Trabalha esse Espírito Santo na minha casa Já deixei a porta aberta, entra na minha vida E faz a morada Ah, ah, ah Trabalha esse Espírito Santo Tudo na minha casa Se precisa fazer reforma Pode mudar tudo E faça a morada Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah A estrutura é pouca pra o Senhor morar Ah, 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 ah Espírito Santo pode começar essa hora Reforma a minha casa Ah, ah, ah Trabalha esse Espírito Santo na minha casa Ah, 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 ah Trabalha esse Espírito Santo na minha casa Ah, 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 ah Se precisa fazer reforma Pode mudar tudo E faça a morada Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Mesmo eu sendo uma casa imperfeita Ainda queres morar em mim Eu tive um convite muito especial Pra cantar em uma festa celestial Os ingressos lá na cruz foram pás Com direito a lugares ilimitados Aonde eu vou cantar não tem área vinte O espaço é moderno e tudo é chique O ouro aqui na terra é ostentação Mas aonde eu vou cantar ele é a decoração Até do chão O dono do evento é organizado Já preparou um lugar pra cada convidado E uma ceia com requintes de nobreza Ele fará questão de servir a mesa Sei de ponte segura que a celebração Inclui também uma grande premiação Quem for pra essa festa vai ter galardão Honrado pelas mãos do anfitrião Te vejo lá Te vejo lá Vamos cantar no céu comigo Deus mandou te convidar Te vejo lá Te vejo lá Nas bodas do cordeiro Vem comigo adorar Te vejo lá Te vejo lá Vamos cantar no céu comigo Deus mandou te convidar Te vejo lá Te vejo lá Te vejo lá Nas bodas do cordeiro Vem comigo adorar O dono do evento é organizado Já preparou um lugar pra cada convidado E uma ceia com requintes de nobreza Ele fará questão de servir a mesa Tem de ponto segura que a celebração Inclui também uma grande premiação Quem for pra essa festa vai ter galardão Honrado pelas mãos do homem frio Te vejo lá, te vejo lá Vamos cantar no céu comigo Deus mandou te convidar Te vejo lá, te vejo lá Nas bodas do cordeiro Vem comigo adorar Te vejo lá, te vejo lá Vamos cantar no céu comigo Deus mandou te convidar Te vejo lá, te vejo lá Nas bodas do cordeiro Vem comigo adorar Oh, te vejo lá, te vejo lá Oh, te vejo lá Te vejo lá, eu te vejo lá Oh, vamos cantar no céu comigo Eu quero te ver no céu Juntos vamos adorar no céu Aleluia Aleluia, aleluia Olha, Deus Quantos aqui precisam do Senhor? Aleluia Aleluia E a presença dEle no lugar A gente não somos nada, Jesus Aleluia Oh, Jesus recebe essa adoração Nessa noite Aleluia Neste momento Amigos se esqueceram de mim Chorei, mas percebi Sabe o que é percebi? Dá pra viver Já vi o alimento faltar E posso afirmar Glória Dá pra viver Aleluia Eu também vi a porta não se abrir Doeu, mas percebi Diga aí Dá pra viver Eu sei que tudo isso é importante Todo mundo busca Quem é que não quer Ter muitos amigos Partura na mesa Portas abertas Qualquer um almeja Eu sei que é essencial Mas se me faltar Consigo suportar Mas sem Tua presença Deus Não dá Eu consigo viver Luz de da fama Eu consigo viver Sem essa honra Mas sem Deus Cante Mas sem Deus não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Luz de dos palcos Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Eu aprendi que tudo é passageiro Eu já sobrevivi sem ter dinheiro Mas sem Deus não dá Mas sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Não dá De que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada De que adianta tanta influência Sem Tua presença Não vale de nada De que adianta ter o mundo inteiro Sem Tua presença Vivo de fachada Aleluia 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 Eu consigo viver Luz de da fama Aleluia Eu consigo viver Sem essa honra Diga Mas sem Deus não dá Declare nessa noite Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor Se o excluído Mas sem Deus não dá Declare isso Mas sem Deus Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Mas sem Deus não dá Não dá Mas sem Deus Eu aprendi que Tu é passageiro Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas sem Deus Não dá Mas sem Deus Não dá Aleluia 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 Glória a Deus O Evangelho de João Capítulo 15 Versículo 5 Jesus disse Eu sou a videira verdadeira Ali é Nós todos os ramos Aquele que está em mim Eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada 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 Podês fazer Nada podês fazer Eu não sei como você entrou aqui nessa noite Eu não sei como você está aqui Talvez você falasse Jair, eu não tenho nada Mas você tendo ele Você tem tudo Porque ele é suficiente pra você É por isso que o apóstolo Paulo disse Em Filipenses 4,13 Tudo posso Naquele que me fortalece Ele te fortalece nessa noite Você pode dizer isso Levante sua mão Diga você Tudo posso Naquele que me fortalece É pela presença Não é por isso aqui É pela presença dele Jesus 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 É a presença 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 Sem te não dar Aleluia Eu consigo viver Luz da fama Eu consigo viver Sem essa honra Grita isso Mas Sem Deus não dá Não dá Dá pra sobreviver Sem ter amigos E enfrentar a dor De um excluído Mas Sem ter Não dá Mas Eu consigo viver Sem os aplausos Eu consigo viver Longe dos palcos Aleluia Mas Sem Deus não dá Grita isso Mas Sem Deus não dá Eu aprendi que tudo passa Tudo passa Aleluia Eu já sobrevivi Sem ter dinheiro Mas Sem Deus não dá Oh glória a Deus Mas Mas E de que adianta Ter o mundo inteiro Sem tua presença Eu vivo de fachada De que adianta De que adianta Ter um carro do ano Sem a presença de Jesus Não vale de nada Não vale de nada De que adianta Ter fama Ter fama E dinheiro Sem a presença de Jesus Não vale de nada Eu consigo viver Sem um carro do ano Eu consigo viver Sem uma casa própria Um apartamento Mas Sem Deus não dá 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 Você precisa de Deus Você precisa de Deus Você precisa de Deus Nós precisamos de Deus Nós precisamos de Deus Nós precisamos de Deus Nós precisamos de Deus Aleluia Sem Deus não dá Sem Deus não dá Aleluia Mesmo que você se esconda no mar Mesmo que você vá pra outro lugar O Senhor vai te encontrar Porque sem Ele não dá Porque sem Ele não dá Eu consigo viver longe da fama Também Eu consigo viver Você é a honra de estar aqui com você hoje Consigo viver Mas sem Deus não dá Mas Declare aí pra encerrar Dá pra sobreviver sem ter amigos E enfeitar a dor de um excluído Mas Sem Deus não dá Mas Sem Deus não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Aleluia Em nome de Jesus Quem pode dizer aleluia 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 Eu sou teu Deus, pode descansar Pode contar comigo, pois eu te guio e livro do perigo Até o porto seguro então chegar, aonde eu vou te abraçar Eu vou confiar, vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites pra poder chegar E conquistar vitória, eu sei que tá difícil agora, mas Jesus no meu barquinho está E como um amigo, em limites pode ficar tranquilo Pois o dono do mar ainda sou eu, eu sou teu Deus Pode descansar, pode contar comigo, pois eu te guio e livro do perigo Até o porto seguro então chegar, aonde eu vou te abraçar Eu vou confiar, vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites pra poder chegar E conquistar vitória, eu sei que tá difícil agora, mas Jesus no meu barquinho está Tudo vai passar Se Jesus está no barco então, tudo vai passar E a calmaria vai chegar então, tudo vai passar Eu vou confiar, vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Eu vou confiar, vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites pra poder chegar Eu vou confiar, vou navegar com meu barquinho lá em alto mar Ultrapassar os meus limites pra poder chegar E conquistar vitória, eu sei que tá difícil agora, mas Jesus no meu barquinho lá em alto mar E como um amigo, ele me diz, pode ficar tranquilo Pois o dono do mar ainda sou eu, eu sou teu Deus, pode descansar Dono do mar todo mar Deus Poderoso Emmanuel, o Yeshua, Santo Ele é Deus Poderoso Emmanuel, o Yeshua, Santo Ele é Tenho certeza que não existe outro igual Ele é o único, ontem, hoje e sempre será Eu tenho certeza que não existe outro igual Ele é o único, ontem, hoje e sempre será Raiz de Davi, Leão de Judá O Deus Poderoso está neste lugar E quando Ele fala, a terra se cala Não há quem resiste É o som da sua voz Raiz de Davi, Leão de Judá O Deus Poderoso está neste lugar E quando Ele fala, a terra se cala Não há quem resiste, é o som da sua voz Ele é o único, ontem, hoje e sempre será Eu tenho certeza que não existe outro igual Ele é o único, ontem, hoje e sempre será Raiz de Davi, Leão de Judá Raiz de Davi, Leão de Judá O Deus Poderoso está neste lugar E quando Ele fala, a terra se cala Não há quem resiste, é o som da sua voz Vento, tempestades, potestades Renuncia a voz do Todo Poderoso Vozes, perturbações e feridades Renuncia a voz do Todo Poderoso A voz que manda o mar se acalmar A voz que no princípio fez o universo existir A voz que faz o monte se abalar E operando Ele quem vai impedir A voz que faz milagre acontecer A voz do Deus que tem todo o poder Ao som da sua voz já posso ouvir Muralhas e correntes Por terra caírem Por terra caírem Raiz de Davi, Leão de Judá O Deus Poderoso está neste lugar E quando Ele fala, a terra se cala Não há quem resiste, é o som da sua voz Não há quem resiste, é o som da sua voz E quando Ele fala, a terra se cala Não há quem resiste, é o som da sua voz O Senhor está dizendo para alguém aqui nessa noite É tempo de voltar ao que você era antes É tempo de voltar ao seu relacionamento com o Senhor É tempo de restaurar suas forças 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 Se de repente alguém se levanta De repente alguém se levanta para caluniar Ou se de repente alguém te olhou e diz Tu não vai chegar Tem que renunciar a esse sistema Mude o jeito de vestir Mude o jeito de falar Contigo agora Contigo agora Deus irá falar Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão Agora onde está? Eu acho que esse sistema Já te dominou Tu tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha visão E agora onde está? Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a pregar como você pregava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não tiver o fogo a carne não Não se queimará Tu tinha essência Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha... Agora onde você está? Eu acho que esse sistema Eu acho que esse sistema já te dominou Tinha essência Tinha talento Tinha unção Tinha unção E agora onde está? Não deixe Não deixe esse sistema te dominar Volte a orar como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo E se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a orar como você orava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não Não se queimará Volte a orar Volte a orar Volte a orar O meu Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Deus quer te usar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Volte a orar Deus quer te usar Levanta a mão Como você orava Volte a cantar como você cantava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não se queimará Volte a orar como você orava Volte a orar como você orava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo a carne não Não se queimará A carne não se queimará Volte a orar Volte a cantar Volte a orar Volte a pregar Quanto tempo tem que você não Entra no teu quarto e fala com Jesus Quem sabe sua oração Era de quarenta minutos Uma hora Mas agora é só dois minutinhos pra Jesus E Jesus está dizendo pra você Nessa noite Volte a orar Volte pra um lugar da intimidade com Deus Porque os grandes homens e mulheres de Deus Venceram através do joelho Ei, o segredo está na tua oração Volte a orar como você orava Volte a ministrar como tu ministrava Se não cortar a lenha não tem como fazer fogo Se não fizer o fogo o pecado não vai queimar Volte a orar Volte a pregar Volte a cantar Volte a ministrar Volte a orar 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 Volte a orar